Há centenas de anos, quando os romanos ocuparam a Britânia, era impossível deter o avanço dos clãs do norte. Então, o Imperador Adriano ergueu uma muralha que atravessava a ilha para impedir seus ataques mortais e controlar a zona rural. Apesar da queda de Roma, a muralha continua de pé. Os cavaleiros dos reinos do sul protegem seus baluartes, temerosos do misterioso norte, onde alguns clãs, liderados por um círculo de truídas sábios, estão felizes por cultivar suas terras em paz. Enquanto outros, prevêem o dia em que a muralha será transformada em ruínas. Noite de lua cheia. Em uma floresta, um cavaleiro é seguido por vários guerreiros. Que o povo leve em nossas vozes as estrelas sobre as quais dormimos. Que os espíritos abençoem nossas terras, enquanto honramos o velho código que mandeiros. O pergaminho é aberto e um druida desenha nele enquanto olha para o céu. Uma estrela cadente da constelação do dragão. Isso é um sinal. Para unirmos forças, atravessarmos a muralha e reivindicarmos as terras férteis que são nossas por direito. Coloque isso no nosso baú por segurança. O sacerdote enrola o pergaminho. Irmão Brood, às vezes você tem que esquecer essas ideias. Nós não somos os guias do nosso povo do norte? Por que aprender os feitiços dos anciãos, se não para usá-los por uma causa justa? Eu começo a suspeitar que esse círculo de druidas já não consegue mais liderar os celtas. Essa estrela cadente pode indicar uma nova era para os celtas. Uma era de paz. Nosso povo está cansado de lutar. Foi por isso que convidei a tribo pintada para se juntar a nós. Guerreiros bárbaros correm pela floresta. Os Pictai, para levar os clãs à guerra. Eles podem ser bem inspiradores. O sacerdote é golpeado pelo cavaleiro. Os guerreiros atacam. Vou acabar com o ferro. O líder lança uma labareda na direção do Brood. Brood se transmorfa no líder, que é atingido pelas chamas e queima. Pela luz do luar, de onde fluem todos os poderes, nós mostraremos o caminho ao nosso povo com sangue e ferro. Usando trajes de peles de animais selvagens, os guerreiros erguem as armas. O título aparece. Coração de Dragão 3. A Maldição do Feiticeiro. Muito bem! Escutem seus lambedores de botas. Um homem usando armadura de couro e capa longa desce uma escada. Amanhã, os escudeiros que me agradarem serão condecorados e ganharão uma espada de prata. Esse é o último teste de combate. E o vencedor vai ganhar parte das coletas. Comece. Um rapaz de cabelo castanho e um rapaz loiro batalham usando as espadas de madeira. O rapaz loiro desembainha uma espada de metal. Realmente, algo interessante. Eu vou ter um lugar na táfua. Você sempre chama os amigos para te defender? Estou esperando muito tempo para fechar essa sua boca grande. Usando espadas de metal, três rapazes enfrentam um rapaz de cabelo castanho, que usa uma espada de madeira. Acho melhor desistir, Gareth. Eu nunca desisto. Mas irá. Peguem ele! Peguem-no! Peguem as perdas! Peguem-no! 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 Garret empurra um dos oponentes para baixo. Ele salta da plataforma e empunha uma espada. Eu desisto. Agora ele vai ver. Acaba com ele. Vai! Eles lutam usando espadas de metal. Eu desisto. Desisto, Garret. Garret. Sir Garret. Caminhando pela vila, Garret lidera um grupo de rapazes. É o primeiro dia do mês! Paguem seus impostos! Paguem! Demonstre respeito a Sir Horson! O quê? Não! Por favor, senhor! Pegue a porcaria do dinheiro. Que ele lhe faça muito bem. Cuidado com o que diz! Paguem! Paguem! Depressa, paguem! As moedas. Montado no cavalo, um general observa os comerciantes. Eu não lembro bem que algumas moedas de um pobre lhe farão. Acha que a muralha é suficiente para protegê-lo dos selvagens? Paguem e devem! Demonstre respeito! Nos últimos meses, eles se prepararam para a guerra! O que acharia se encontrasse em sua filha? Garret entra em uma cabana e observa um artesão. Ei, velho! Tem lama nessas orelhas? Você tem que pagar os impostos. O mercado está ruim. As pessoas têm medo e se mudaram para o sul. Eu não vendi o bastante para te dar um pouco. Você conhece a rotina. Ou preciso lembrá-lo? Garret observa os vasos de barro nas prateleiras. Você tem bom gosto. Levei doze dias para fazê-la. Garret derruba um vaso e coloca a caneca na mesa. Está leve. Alguns não podiam pagar, mestre. Mas não se repetirá. Pegue minha parte. Um escudeiro recusando a sua parte? Só quis honrar o senhor. Você me honra. Obedecendo meus comandos. Ajoelhe-se. Com as sobrancelhas franzidas, Garret se aproxima de Orsa e se ajoelha no chão. Mais baixo. Garret abaixa a cabeça e toca as mãos no chão. Mais baixo. Não se esqueça desse cheiro. Esse é o aroma dos pobres e dos medíocres. Por que quer voltar para lá, garoto? Não sou mais um garoto, mestre. E eu não quero voltar. Quero ser um cavaleiro. Foi por isso que você trabalhou duro. Mas quer jogar tudo fora. Por quê? Compaixão. Você é bom com a espada, mas custou caro. Pegue suas coisas e vá embora. Não será um cavaleiro. Mas eu fiz tudo o que o senhor me pediu. Lubrifiquei sua armadura, alimentei seus cavalos. Isso é tudo o que eu tenho. Pelas minhas contas, você me deve cem coroas. Traga-as para mim. E depois terá sua espada e será um de nós. Será um cavaleiro. Eu teria que roubar para conseguir tudo isso. Então é bom começar. Jure por sua vida. Eu juro minha lealdade. Jure por sua vida. Eu juro minha lealdade. A distância, Garrett observa os três novos cavaleiros. Noite. Está chovendo. Com o manto enrolado no corpo, Garrett cambaleia pela rua. Meu telhado pinga. Mas não tanto assim. Venha. Na cabana, Garrett está à mesa com o artesão. Mais sopa, Big Yuda. Ele precisa comer. As lendas dizem que quando os dragões estavam vivos, eles serviam aos homens. Então achei que as carecas seriam apropriadas. Mas ninguém as compra. Quem iria querer tocar num lagarto sempre que tivesse sede? Elas serão populares de novo. Você vai ver. As pessoas só precisam de um sinal para acreditar. Cinco anos. Me perguntou quanto tempo eu me dediquei a algo. Cinco anos limpando as botas do meu mestre. E você ainda quer fazer parte dessa ordem? A peste levou meus pais. Os padres me mandaram embora quando puderam. Ser escudeiro era difícil. Mas me servia. Um cavaleiro é respeitado. Eu vou conseguir as cem coroas e a minha espada. E eu não vou mais ser pobre. Na minha terra, nós dizemos, os pobres são os primeiros a sofrer, mas os primeiros a ajudar. A honra. Isso. A mulher entrega um prato com comida para Garrett. O cometa cai no horizonte e o solo estremece. Vocês dois. No portal. Voltem pra dentro. Que feitiçaria é essa? É um sinal, um sinal, um sinal. De que? Talvez de uma oportunidade. Garrett arregala os olhos. Moços no portal. Isso pode ser um truque dos celtas. Sim, senhor. Meu pai garimpava o solo e as pedras. E às vezes ele dizia, ah, ferramentas dele. Ele costumava dizer, às vezes os céus jogam uma pedra na terra. Uma pedra cheia de riquezas. A rua ao norte da muralha tem canibais pintados por toda a parte. É verdade. Mas aposto que há ouro no fim desse arco-íris. Eu vou achá-la. Bons ventos o levem. A mulher encara Garrett. Ver capazes como você correndo pelo vilarejo me fez pensar no que nosso filho teria se tornado. Eu teria lhe dado este colar pra oferecer ao verdadeiro amor. Talvez possa usá-lo algum dia. O artesão abraça a esposa. Sorrateiramente, Rono furta a argola de metal de um barril. Não saí, Trey. Agora tenho um salário de cavaleiro pra gastar com você, minha querida. O cavaleiro loiro desce a escada e encara Garrett. Estou vendo um cavaleiro? Não. Eu me enganei. É só um mendigo. Nenhuma moeda em meu nome. Ainda. Ele está indo para o sul. Em busca de um lugar quente para morrer. Está errado, como sempre. Estou indo para o norte. Além da muralha. Não, ainda não consigo enxergar. Não, não. Ele pegou a minha espada. Rápido, ele está fugindo. Socorro. Padrão. Rodas, dá os seus postos. No topo da muralha, Garrett arremessa a argola em um mastro e estende uma longa corda. Agora você está perdido. Garrett corre por um vasto campo. Boa sorte contra o selvagem. Vai se arrepender disso quando eu voltar de bolsos cheios e me tornar um cavaleiro. Eu consigo acertá-lo. Poupe suas flechas. Eles vão comer seu fígado no almoço. Ninguém nunca vai se livrar de você, Garrett! Amanhece. Garrett caminha pela floresta. Ele está em uma vala chamuscada. Garrett observa o solo fumegante escancar a boca. Por mil coroas, não sei. Por favor. Tchau, tchau. Garret olha ao redor. Oh meu Deus, um dragão. Caído no chão, Garret observa o dragão que se aproxima e o encara. O dragão olha ao redor e decola. Alguns ovos estão amontoados no solo. Garret segura um ovo dourado e o observa. Alguns guerreiros caminham na direção de Garret. Mauro. Garret enfrenta o guerreiro com a lança. O dragão pousa na frente do guerreiro e o golpeia com o rabo. O dragão se aproxima de Garret e pega com a pata o ovo dourado da mão dele. O dragão observa o ovo e encara Garret. O dragão desliza a ponta da unha e faz um pequeno corte no peito de Garret. Iluminado o coração de Garret pulsa. Garret e o dragão se encaram. Sombra de dia, brilho à noite. Minha vontade fará quando a lua cheia brilhar. O dragão cambaleia e balança as asas. Minha vontade. 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 Irmãos, agora temos a nossa maior arma Brood ergue o ovo dourado e os guerreiros levantam as armas O sol se põe no horizonte Garrett está desfalecido Lembranças lampejam, revelando a caneca do artesão e o cometa caindo do céu É um sinal, um sinal Demorei uma hora pra fazer isso Pra fazer veneno, eu preciso paciência Veneno? Isso é pra você não ficar doente Usando manto branco, o rapaz de cabelo castanho observa Garrett, que levanta Que lugar é esse? É tudo que sobrou do conhecimento dos druidas Os nossos profetas Nossos oráculos Eu era um aprendiz do Círculo Branco Me preparava para o grande teste Pra merecer essa túnica Quando Brood fundou o seu reino de terror E os druidas foram mortos Brood Aquele feiticeiro Tenho que encontrá-lo Ele está com os ovos do dragão Sim São muito valiosos Não há como saber o que ele fará com eles Mas poupe suas forças Logo será hora de enfrentar o Brood Agora que está do nosso lado Não estou do lado de ninguém além do meu Tem certeza? Olha Os druidas profetizaram que um sinal favorável apareceria no céu E ele apareceu Um dragão voltou para as nossas terras E eu acredito que ele o trouxe até nós Ele salvou a sua vida Você foi escolhido Garrett toca a mão na ferida do tórax e franze as sobrancelhas Dizem que um dragão compartilha seu coração com um humano Em dificuldades que ganhou o seu respeito E você protegeu os ovos dele Isso é perigoso? Eu não sei Eu sou somente um aprendiz E estou aprendendo a magia de soltar nós Enrola isso aqui Passa pra aqui Os nós deveriam desaparecer Eu já fui um aprendiz Um escudeiro Antes de ser cavaleiro? Sim Ah, eu sabia O jeito que você segura a espada E como enfrentou os selvagens É um cavaleiro do código antigo Código antigo? Merlin, o primeiro druida Andava com os dragões há mais de 400 anos Eles ajudaram um rei chamado Arthur A trazer paz pra ilha Os primeiros dragões aprenderam o código de honra dos cavaleiros O sacerdote desliza a mão pelo letreiro impresso na escultura Um cavaleiro jura bravura Seu coração só tem virtudes Sua espada Não dá pra ler o resto Só diz espada Defende os oprimidos Então você sabe Sim Nós o recitamos todo dia Lorne O escalador de paredes acordou? Escalador de paredes? Essa é a Ronald Quero conselho Acene e diga sim Eu te falei pra deixar o solista preso Pra trás Ronald Ele pode ajudar Ele é um cavaleiro E o dragão salvou Ele não é cavaleiro Garrett agarra o sacerdote pelo pescoço E não quero lutar com você Então me deixe passar e irei embora Mate o garoto Você acha que vai ajudar? Espera! Vai precisar de ajuda pra achar o Brood E se ele puder ajudar? E se ele convencer o dragão A lutar por nós? Ronu observa um homem magro e com tapa-olho Não é veneno Não é veneno Ah O meu tio e eu achamos mais cinco corpos O Brood fez os moradores se esconderem E enforcou os homens fortes Que não se juntaram ao seu exército Nós só queremos viver em paz Mas entre ele E sua maldita muralha Ronu desliza o polegar pelo peito de Garrett E o encara Lorn disse que a criatura salvou sua vida É verdade? Esse dragão veio das estrelas E com nove ovos Como vai convencê-lo a defender a nossa causa? Garrett e os sacerdotes se entreolham Ele suspira e levanta da cadeira Quando os dragões estavam vivos Eles serviam os homens Os cavaleiros tinham uma ligação especial com eles Somos os escolhidos Essa é uma bozeira do sul Foi o destino Que me levou ao dragão Talvez o destino una as nossas causas Cada flecha Contém uma promessa De que eu vou matar o Brugge Em nome dos mortos Essa aqui é pela minha mãe Nos mostre esse dragão Garret fecha os olhos E uma paisagem lampeja Por aqui Posso senti-lo Ele está vindo Conu e os colegas correm até Garrett Garret é arremessado em uma clareira Garret aproxima as palmas das mãos do peito Meu coração E o seu coração São um só Não é? Eu, Garrett Eu Forte Bom Bom humano Os outros Selvagens Maus Muito maus Malignos Fedidos Compartilhe meu coração com o idiota da vila Garrett arregala os olhos Você fala E é um dragão macho Que bota ovos Não faça suposições Os ovos não são meus Sou guardião deles Eu não quis ofender Eu não sabia que dragões falavam Não falamos Pelo menos não como vocês Você fez isso comigo Quando compartilhamos os corações Palavras foram parar na minha boca Você tem um nome? Em casa me chamo Rissi Oxi Lamotio Ganatus Olha Que tal algo mais simples? Já sei Você é um dragão O que você acha de... Drago 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 Pode ser Por que você me salvou? Pela sua compaixão Há filhotes de dragão dentro dos ovos E sem pensar em si mesmo Você os salvou Jareth Não, não, não Tudo bem Tudo bem Eles são amigos São amigos Eu Humano Você Dragão Já entendi isso Obrigado Ele fala Estou vendo Um dragão E um cavaleiro Dividindo o coração Cavaleiro Você É Sir Gareth Muito bem Um cavaleiro pode me ajudar a resgatar os ovos Em mãos erradas podem ser usados para o mal Caminhando pelo campo Garret, o sacerdote, Ronu e o companheiro seguem Drago Por que não voa até lá e transforma todos em cinzas? Observem Cuidado Cuidado Ele está vindo Mantenham as tochas acesas Vocês ouviram? A favor do vento Vou cortar uma língua para cada tocha apagada Drago voa e pousa na colina Amanhece O feiticeiro me amaldiçoou Que dia Ou com a luz de uma tocha Perco minha força Se você puder apagar algumas telas Eu posso pegar os ovos e cumprir o meu dever de criar os pequenos dragões como amigos dos homens Se pegarmos esses ovos Você nos ajuda a derrotar os selvagens? Com prazer Tinta não pode esconder sua verdadeira pele Um homem do sul Tão longe de casa O que te traz além da muralha? É um espião? Ah Gostou dos meus tesouros? Brood caminha e pega um dos ovos no cesto de palha Eu rezei Para que a profecia me trouxesse um dragão que pudesse ser meu Fique abaixado Amarrem numa árvore Garret está amarrado ao lado do ninho com os ovos Venha Vamos sair para caçar Posso criar uma neblina tão densa Que ninguém verá nenhum movimento Água e terra Força da planta Água e ar Neblina branca Neblina branca Neblina branca O que é isso? O que é isso? Bruxaria Tem cavalo nas árvores Mas o que é isso? A vila está coberta pela nuvem de fumaça O Nui e o companheiro golpeiam os guerreiros Você não vai escapar Vai precisar mais do que truques de fumaça Seu verme Um dos ovos cai da carroça e explode no chão O que foi que aconteceu? Eu só estava segurando Eu não queria gelová-lo Antes dos dragões nascerem, eles não controlam seu próprio fogo Talvez alguns deles não sobrevivam a essa viagem Quero o cavaleiro vivo Eles escutaram a explosão Vamos sair da estrada, continuar a pé e andar pela floresta Me passe os ovos Me passe os ovos Devagar Isso Cuidado Lorne entrega os ovos para Garrett É aqui Ronu, Garrett e Lorne caminham pela floresta O sol se põe no horizonte Tem uma caverna ali Tem uma caverna ali Gareth O que você vê? Uma sombra Com forma E textura Sim, o feitiço sombrio do Brute abriu as sombras para mim E através dos nossos corações para você também Venha, vou te mostrar como funciona Tá esperando eu te carregar pra dentro? Aprenda a saltar nas sombras e poderá viajar a grande velocidade É como ganhar asas Davo, espera! Primeiro passo Pense nas sombras Como portas Use a sua imaginação Garrett aproxima a mão da sombra de uma árvore e atravessa uma nebulosa negra Viu? Cada sombra é uma passagem Agora experimente É pra saltar nas sombras Não pra pisar nelas Vai rindo, bafo de lagarto Segundo passo Escolha uma sombra da qual quer sair Terceiro passo Concentre-se E livre sua mente de distrações Agora me siga Salte 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 Você consegue Concentre-se Salte Garrett salta pelas sombras das árvores e tromba com um tronco Salte 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 Acho que você não herdou nada de mim Ou isso ou a Rono está te distraindo Eu acho que ela gosta de você Você é maluco Perceba como ela zomba de você Quando uma fêmea de dragão acha um macho digno, ela bate nele com a cauda Tomara que os humanos não comecem com essa tradição Você também gosta dela? Não gosto Nossa ligação fica mais forte a cada dia Antes era a dor e a tristeza Mas agora consigo sentir que o seu coração dispara quando está perto dela É um feiticeiro maligno nos caçando É claro que meu coração dispara Um cavaleiro precisa treinar duro e deixar as distrações de lado Eu treinei durante anos Seu monte de escamas falante Como você ousa? Toma essa Drago bate com a cauda na própria cabeça e Garrett pressiona a mão na testa Garrett golpeia a própria virilha Está fazendo suposições novamente É encouraçado Você não sente nada? Sou uma coceirinha É bom ver que estão fazendo alguma coisa produtiva Venham O Lorne achou uma coisa Ela é chamada de A maldição do feiticeiro Um encanto de escravização A vítima segue os comandos do druida Mas só do anoitecer ao amanhecer Durante o dia Ela é fraca e inútil Isso sempre tem um preço Mesmo para um feiticeiro como o Brood Estão vendo? A maldição começa a agir devagar Mas na lua cheia A vítima perde a vontade própria Venha até mim Venha até mim Garret pega um dos ovos dourados na bolsa Mundus No E aí Vamos As vão Mas Veja Veja Algum problema? Eu estava sonhando com as coisas grandiosas que os dragões farão para os humanos quando senti a maldição despertar. Parece que os desejos malignos podem estragar o sonho. Assim como estragam o coração. São dois dias até a muralha. E é para o Drago. Lorne olha ao redor e segue os companheiros. Amanhece. Qual é o nome dela? Beguilda. E ela é bonita? Ela tem muitos filhos? Pergunte para o marido dela. Que hábitos perversos tem além da muralha? Você não entendeu. Ela é uma senhora que me ensinou a bondade. E quanto à beleza, vejo mais beleza deste lado da muralha. Ronu sorri. Eles estiveram aqui. Tem sinais de fogo. E medo. Estamos chegando perto. Brood e os guerreiros saem da floresta. Não aguento mais. Eu conheço esse clã. Alguns são primos. Das fazendas do leste. Cinco guardas. Podemos libertá-los. Você tá louca? Nós temos que continuar. Quando eles forem, podemos passar pela montanha e entrar na floresta. Os ovos são a única coisa que importa agora. O que importa é a liberdade do meu povo. Toma. Cuidado. Faça o que você quiser. Eu vou ajudá-los. Ronu, espera. Espera. Você devia ter impedido. Eu? É você que é o cavaleiro de armadura brilhante. Garrett segura a bolsa com os ovos. Nós vamos embora? Ela disse pra continuarmos. Vai ser fácil depois de passar pela floresta. Sir Gareth. Eu já te vi lutar. Você pode derrotá-los. Ela está sozinha. Você já perdeu um dragão. Quer perder os outros também? Lorne observa Ronu que corre pelo campo e segura o arco. Vamos! Continuem! Vamos, nós vamos! 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 Montado no cavalo, um guerreiro encara Ronu. Os prisioneiros correm. Gareth, um cavaleiro jura bravura. Drago some nas sombras e Gareth franja as sobrancelhas. No campo, Ronu enfrenta dois guerreiros. Ronu golpeia os guerreiros. Gareth! O coração de Gareth pulsa e um brilho esverdeado é irradiado por ele. Gareth sorri e observa Drago sobrevoar os guerreiros. Sombra de dia, brilho à noite. Minha vontade parar quando a lua saia brilhar. Não posso sobreviver a essa viagem. Sacrifique o que puder. Gareth franja as sobrancelhas e pega um dos ovos na bolsa. Os guerreiros bárbaros correm pelo campo. Atire! 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 Lorne e Ronu olham ao redor e Gareth surge da nebulosa negra. Atire! Atire! Atravessou a própria sombra! Que incrível! Meu Deus! Homem do Sul! Estou vendo que você está cego por esta celta repulsiva! Beije o pescoço dela enquanto pode! Antes que eu quebre como o quebreio da mãe dela! Vem! Vem! Espera! Vamos! Vamos! São muitos! Vamos! O código... Quando o Drago recuperou a forma... Será que foi por sua causa? Por quê? Como? Você seguiu o código! Aí você voltou e... Pelo que me lembro, foi no exato momento que o Drago apareceu! Vocês dividem os sentimentos, a dor... Talvez ele também sinta sua bravura! Ronu, Garrett e Lorne estão em um mirante! O que você sente? Olhando pra casa! Só estou vendo uma muralha! Amanhã, no final do dia, vamos ficar presos entre ela e o Brood! Seu tio vai conseguir! Eu sei! Ele vira rumo à morte certa! Seu Drago sucumbir ao controle do Brood! Os homens da muralha devem honrar o pedido de proteção de um cavaleiro! Não é? É! A honra está em cada frase deles! Conheço um abrigo aqui perto! O círculo dos druidas! Onde eu receberia minha túnica! Acabou! Envolto por uma névoa cinza, Drago sobrevoa a clareira! A maldição está mais forte! Não consigo me mexer! Você tem que resistir! O Brood é um feiticeiro poderoso! Algo que eu nunca serei! Não descobri como quebrar a maldição! Agora eu sou um perigo pra vocês! Precisam ir! Precisamos de você! Eu não serei um escravo! Vou tirar a minha própria vida antes disso! E a minha? Não! Honu arregala os olhos! Noite de lua cheia! Deve ter outro jeito! A Ron está certa! Não posso tirar a sua vida! Essa escolha só pode ser sua! Nunca agradeci por compartilhar seu coração comigo! Eu nunca pedi desculpas por duvidar que você era um cavaleiro de verdade! Garret levanta! Garret levanta! Garret levanta! a mão pela couraça de Drago, que é coberta pela névoa branca. Chegou a hora. Ainda vou sentir seu coração? O que eu faço agora? O que vai acontecer? Siga o código como um cavaleiro sempre faz. Eu não sou um cavaleiro. E nunca fui. Eu nem sei mais o que é isso. Do outro lado da muralha, não há um código. Só a crueldade. Eu sinto muito. Gereth, se fosse um cavaleiro de verdade, sua coragem venceria a fraqueza, sua boca só diria verdades. E se esse é o meu último dia de liberdade, fico feliz em tê-lo ao meu lado. Meu amigo. Transmorfo em um vulto branco, Drago decola. Gereth suspira e abaixa a cabeça. Chegou a hora. Não temos pra onde fugir. Fiquem aqui. Espera, eles vão nos matar se nos virem. Saudações, saudações. Homens da muralha, sou eu. Gereth, não atirem. Por favor, não atirem. Vão os seus postos. Sou eu. Kaylin é o Gereth. Eu voltei do norte. Me deixem entrar. A qualquer momento, um bando de selvagens vai sair daquelas árvores. Há centenas de... O que nós temos aqui? Liderados por um feiticeiro poderoso e cruel. E um dragão. Não vão rir quando forem atacados. Só pode ter bebido demais. Então você voltou. E não de mãos vazias, espero. Gereth olha para Runu, que está escondida atrás das árvores. Ele pega um dos ovos dourados na bolsa. É um ovo de dragão. Feito de ouro. O que ele está fazendo? Mostrando... seu coração verdadeiro. Gereth! Espera! Não! Arqueiros, prepara! Estou vendo que conseguiu a fortuna que precisava para comprar o seu título. Runu, Franz e as sobrancelhas encara Gereth. Escolhido, não é? Eu não quero mais isso. Abram o portão! Tem que acreditar em mim. Eu só quero ajudar. Abram o portão! Ser Horsa e os cavaleiros saem pelo portão da muralha. A sua busca não melhorou sua companhia. Mas certamente conseguiu o que eu pedi. por essa maravilhosa criação. Eu faria de você um cavaleiro. Mas já que você trouxe esse... como é mesmo? Poderoso feiticeiro até a minha muralha. eu renego você. Acorrentado, Garret está pendurado para fora da muralha. Brude e os guerreiros bárbaros se aproximam da muralha. Isso fazia parte do seu plano? Ele levou a gente para a morte. E você, Druida? Disse que ele nos libertaria. Brude olha para a muralha e os guerreiros se ajoelham. O que eles estão esperando? Esses tolos esqueceram as escadas. Não podem subir a muralha. Brude olha para o céu. Acorrentado pelos pulsos, Garret olha para o céu. Eles estão esperando pela lua! Estão esperando pelo Drago. Se estivermos aqui quando ele atacar, vamos virar cinzas. Eu posso soltar o Garret. Não dá para fazer o truque da corda. Aquilo lá são correntes. Não é o truque da corda. Em uma tenda, Ser Horsa se aproxima de um homem que examina o ovo dourado. Ouvi dizer que seu rei comeu todas as criaturas que andam, voam ou nadam. Ele vai pagar generosamente para consumir essas raridades. Agora, minha criança. Lorn vira os olhos para cima e pranze o rosto. Pendurado na muralha, Garret se contorce. Garret e Lorn se transformam e invertem de posições. Drago sobrevoa a muralha e desvia das flechas lançadas pelos cavaleiros. Lorn, como? Para a muralha, seus covardes! Nos balaústres da muralha, os cavaleiros disparam flechas nos invasores. Atacar! Nós o perdemos. O Drago se foi. Nós perdemos tudo! E a melhor coisa que eu posso fazer é enfiar uma flecha no seu coração e no dele. Me mate se quiser! Mas a única parte boa que sobrou do Drago está aqui! Ele compartilhou o coração comigo antes de ser amaldiçoado. E o que você vai fazer? Vai devolvê-lo para ele? Eu vou fazer o que o código diz. E o que você vai fazer? Eu vou fazer o que você vai fazer. 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 Espere! Atacar! Nós perdemos o dragão, eu te trouxe direto para a morte. Eu cheguei muito longe minha cara, estou vendo o outro lado da muralha. Vão! Os homens erguem as armas e correm. Eles passam pelo portão da muralha e golpeiam os guerreiros bárbaros. Pegue o que puder. Não precisa contar. Empunhando a espada, Garrett entra na tenda. A loja está fechada. Ainda tentando ganhar uma espada de prata? Esta aqui serve. O cavaleiro loiro sai. Viu o que acontece quando você resolve proteger esses selvagens? Você condenou esse vilarejo. Um cavaleiro jura brafura. Esse verso antigo? É só poesia, garoto. É muito mais do que tudo que me ensinou. Se não fosse por essas palavras, eu ainda estaria roubando dos pobres. E você ainda teria... Sua cabeça! Desferindo ágeis golpes com as espadas, Garrett e Orsa se enfrentam. Minha espada defende os oprimidos. Viu? Eu te ensinei uma coisa. E para sua última lição, escudei-o. Os velhos códigos foram comprados e vendidos. Um cavaleiro só vale o que ele lucre. Atirem na linha de frente. Você, levanta o cotovelo. Não te ensinaram nada aqui. Melhor. A vida tem reviravoltas bem estranhas. Drago cospe fogo nos telhados das casas. Eu não vou abandoná-los. Garrett e Orsa se enfrentam. Garrett olha para o ovo dourado na caixa. Nossos corações só têm virtudes. Garrett está estirado na mesa e Orsa se aproxima dele. O coração de Garrett pulsa intensamente e um brilho verde é irradiado. O coração de Garrett pulsa intensamente e um brilho verde é irradiado. Passa a couraça negra. Garrett chuta e empurra a Orsa. Garrett levanta, empunha a espada e enfrenta a Orsa. Garret segura a espada e empurra a Orsa para o chão. Moça corajosa. Me entregue os ovos do dragão e eu vou poupar a sua vida. Me entregue os ovos do dragão. Ele se encaram. Ronu segura a espada. Ela ataca a brute e enfrenta com um punhal curvo. Antônio! Marcos! 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 Pensa pela minha mãe! Vamos, vamos, saiam daí! Eryth, a maldição foi quebrada! Você me salvou! O idiota da vila ataca novamente! Eu só vejo um cavaleiro. Thurgath. O druid está vivo! Tirem ele de lá! Gareth? Parece que funcionou! Gareth abraça Lorne. Você mereceu essa túnica. Gareth! 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 Gareth se ajoelha ao lado de Ronald. Aguente, Ronald. Nós conseguimos! Nós vencemos! Gareth! Gareth! Gareth aproxima o ovo do peito de Rhono. O ovo irradia um brilho esverdeado e pulsa vigorosamente. Gareth! 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 O ovo sobrevoa as árvores da extensa floresta. Escurece. Os créditos finais aparecem na tela.